Tudo o que eu queria era ser campeão, por uma noite só. Eu destruí Anderson na primeira luta. Eu consegui derrubá-lo duas vezes, eu bati nele 300 vezes, eu passei a guarda dele diversas vezes. Eu estou dando a ele a oportunidade de provar-se. Eu acho que ele tem problemas mentais. Eu terminei a luta, eu finalizei, eu venci, é isso. Anderson Silva, você não presta. Eu não gosto desse cara. Eu quero dar uma surra nele, eu vou dar uma surra nele de novo. O Cheio fala demais, eu sei que ele não precisa disso. Eu sou o campeão do atitude. Eu não mudei nada, os caras que vêm lutar comigo falam demais, mas dentro do autógrafo é diferente. Esta luta, eu garanto que eu vou conseguir vencer. Não é uma questão de como ele se move contra eu, como eu me movo. É ver quem quer mais isso, quem tem mais coração, quem é que trabalhou mais duro. É isso. Nada disso vai valer a pena se eu não conseguir aquele cinturão. Amigo assinante do canal Combate, vamos lá. As luzes se apagam aqui na MGM Grand Garden Arena. Vai pintar aí na tela do canal Combate Child Sonnen, o desafiante. Ele que há quase dois anos vem falando muito. vem despertando uma ira dentro do Anderson Silva. Mas acima de tudo, esse cara aí soube valorizar essa luta, soube transformar esse duelo aí na luta do século. A mídia especializada sim define esse combate que a gente vai acompanhar agora. Jorge Guimarães, vamos falar um pouquinho do Child Sonnen aí para a galera ligada no canal Combate. É Joe Sonnen, canhoto, um excelente wrestler, muita pressão, um grande preparo físico, bastante experiente, com 40 lutas no cartel. E aí de belas vitórias aí, principalmente em cima do Brian Stanton. Acabou, dominou praticamente a luta, finalizando com um triângulo, com um triângulo de mão. Não foi o cara tagatando, se eu não me engano, aos 3 minutos e 51 segundos. Tá aí o Child Sonnen passando na Blitz, tá entrado no Octagon. Recebendo a Vaselina ali no rosto, o Child Sonnen. Ele que venceu 5 de suas últimas 6 lutas, tem 7 vitórias, o nocaute finalizou 8 adversários no primeiro round. No primeiro confronto entre os dois, Anderson Silva e Child Sonnen no UFC 117. Ele literalmente atropelou o Anderson até o quinto round. Foi surpreendido com um triângulo e foi finalizado pelo Anderson Silva. E aí gerou toda essa polêmica em torno dessa revanche. E vamos lá, vamos mais uma vez com a nossa câmera exclusiva. Só você, amigo assinante do canal Combate, tem acesso a essas imagens. Tá aí Anderson Silva, o maior nome da história do Ultimate Viking Championship. Vai pra sua décima defesa de cinturão. Imagens exclusivas pra você, amigo assinante do canal Combate. São mais de 150 países ligados na transmissão do UFC 148, mas só você aí no Brasil tem acesso a essas imagens. Nossa câmera, tá aí, ao lado de Steven Seagal, Rafael Feijão e toda a sua equipe. Vem aí o Anderson Silva, o maior nome da história do UFC. Palavras do próprio Dona White. O melhor lutador pound for pound, peso por peso do mundo. Anderson, da Spider Silva. E na câmera exclusiva do canal Combate, aí vem ele. Recordista com o maior número de defesas de cinturão na história do UFC. São nove defesas de cinturão. Vai pra décima defesa. Recordista do maior número de vitórias consecutivas na história do UFC. São 14 no total. Três vezes a melhor no melhor nocaute da noite. Duas vezes a melhor finalização da noite. Três vezes eleita a melhor luta da noite. São os títulos de Anderson Silva. Esse primeiro confronto no UFC 117 contra o próprio Charles Sonnen levou o título de luta do ano. E no ano de 2011 levou o título de nocaute do ano contra o Vitor Belfort. Jorge Guimarães, joinha. Fala mais um pouquinho aí. Olha, Rocha, você... você já falou tudo. É isso aí, rapaz. É invicto. Há seis anos, 33 lutas, décima defesa de tinto, que teoricamente deveria ser a décima primeira do que ele enfrentou o Travis Lurin no UFC 67. E o Travis Lurin não conseguiu bater o peso. é o melhor lutador de todos os tempos, só meu ver, e é um verdadeiro artista marcial. Está ali ao lado do Pedro Rizzo e ao lado de toda a sua equipe o Anderson Silva. E a gente está aqui do lado do Ocógono. Está dando para ver ali o Charles Sonnen foi no centro do Ocógono para provocar o Anderson Silva. Olha aí, venceu suas últimas 15 lutas, finalizou 13 das últimas 15 lutas. Anderson, da Spider, Silva. Com o seu tradicional calção amarelo, vai para o córner vermelho, cumprimentando ali todo mundo. Recebendo o apoio moral ali do Pedro Rizzo. Está ali o Rafael Feijão. Está ali no fundo o Rogerão, Rogério Camões, ao lado do Ronaldo, o fenômeno. Está ali também o Júnior Cigano. Olha aí, John Bones Jones cumprimentando o Anderson Silva. E agora, o abraço do mestre Steven Seagal. Uma imagem histórica para você, amigo assinante do canal Combate que está ligado, ligado aí em todo o Brasil. A maior estrela do Ultimate Fighting Championship, Anderson Silva. curtir a essa entrada do Anderson Silva. na tela do canal Combate. Vamos para a luta do século. Vamos para a luta do século. Ladies and gentlemen, it's time, the main event of the evening. Já está ali no centro do octagon, Mr. Bruce Buffer. que brilhantemente vai fazer a apresentação dos dois atletas. A luta principal do UFC 148. Está aí o Charles Sonnen, está aí o Anderson Silva. Vamos lá. Vamos com the voice of UFC, Mr. Bruce Buffer. Antes disso, um quadro comparativo com os números dos dois atletas. 37 anos para o Anderson. 1,87m pesou 83,400 contra 83,900. do Thel Sonnen. 1,85m 84kg. Agora sim, tudo pronto. Expectativa muito grande. Ladies and gentlemen, the main event of the evening, Mr. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Presented by Bud Light, St. John Hyde, the Nevada State Athletic Commissioner, the Chairman Skip Abansino, Executive Director, Keith Paisal. Permissioners, Francisco Aguilar, Bill Brady, TJ Bade, and Pat Ludmall. Our three judges scoring this contest at Octagon Side R are Chris Lee, Patricia Mosh-Jarvin, and Junichiro Kamijo, lead position Dr. Anthony Uchiboli. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, he's done hitting. This belt is sponsored by Bud Light, here we go, Dodge, the official eye reveal of the UFC, and MetroPCS, Wireless for All. and now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-up MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, it's time! Oh, well, the undisputed UFC, and the white championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, this man Lillie Jarrell, that was music for playing again what all it balances. And that's wrong, he's now a 15-on-and-star, being in for 30-85 pounds. Pineal Mustard, Lorde Ennis, Ladies and gentlemen, presenting the challenger, O 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 Undesputado do UFC, campeão do mundo do mundo, Anderson Espanyol! Se você vai aqui, por favor. Olha Vocês podem tocar as luvas agora e voltar pro corner Tá bom Muito bem, vamos nessa Tá aí Anderson Silva e Childson A luta do século E você vai acompanhar aqui na tela do canal Combate e no Combate HD Ao vivo, na íntegra E com exclusividade para todo o Brasil E Flavine Será o responsável Pela condução do Main Event Do UFC 148 Luta prevista para 5 rounds De 5 minutos Já encurtou, já botou pra baixo Aí o Childson por cima Tá aí o desafiante Valendo o cinturão dos médios do UFC A luta começa Exatamente da mesma forma como foi o primeiro Encontro no UFC 117 Aí por cima o Childson Anderson Silva Tentando travar a nuca do Childson Não dá espaço pra ele trabalhar no Grand Pound Sabe que o Sonnen é perigoso Bate forte, bate com vontade Tá aí o Anderson se protegendo Travando O braço esquerdo do Childson Tenta travar a nuca O Childson com o braço direito liberado Toca o rosto do Anderson O Anderson tenta travar a luta ali de qualquer maneira Pera virilha Tenta fugir o quadril Tá aí o Childson golpeando o nível de cintura Vai com tudo É a luta da vida do Childson Ele sabe que hoje ele tem a chance de sair daqui Como um novo herói nacional Um novo herói americano Childson E toda a torcida Pro brasileiro Anderson Silva Vai pra sua décima defesa De cinturão dos médios Childson vai tentando passar a guarda Já ganha meia guarda ali do Anderson Vai tentando atacar o braço Direito Anderson mantém o braço esticado Tenta evitar ali americano O Akimura Recolhe o braço direito O Anderson Silva Põe o rosto do Childson E bateu ali Olha como é que o Anderson já Ia tentando ali travar O pescoço do Childson O Childson aproveita pra bater ali com A palma da mão A palma da mão ali Na cabeça do Anderson Silva Vamos lá Início desse primeiro round aí Joinha Olha O Childson foi muito esperto ali Ele não deu tempo O Anderson raciocinado Ele já pulou em cima do Anderson O Anderson conseguiu o takedown E vai administrando aí a luta Sem muita eficácia Mas Está ganhando ali Está tentando Ali passar a guarda do Anderson Vai desferindo alguns golpes Mas Sem perigo Você viu ali que o Anderson está tranquilo Está consciente Mesmo por baixo Olha aí Mais uma vez bate com a palma da mão O Childson ali no rosto do Anderson Silva O Anderson está travando ali Você vê que ele dá ali mão com mão Nas costas Do Childson O Sonnen tenta Aplicar as joelhadas ali Nas costelas do Anderson E o Anderson vai Ele Segue ele tranquilo Sereno Calmo Mantém ali A consciência ali por baixo Do Childson Childson Como disse aqui O Joinha está sem muita efetividade nos golpes Está sem muito espaço Sem ângulo pra bater Né Joinha? É O Anderson é muito experiente ali Segura bem a luta ali por baixo Você vê que o Childson O Anderson fica lutando ali pra Literalmente lutando pra achar uma brecha ali pra conectar algum gol Quase Que acerta a coutubela Olha agora vai pro braço Olha aí Mais uma vez vai se desenhando ali aquele triângulo Está mais esperto agora o Childson O Sonnen Imediatamente ganhou a meia guarda E outra vez vai tentando atacar o braço direito na Americana Recolhe o braço ali Anderson Silva Faixa preta dos irmãos Nogueira Não vai dar bobeira pro Childson O Sonnen Aproveita o espaço que tem ali Golpeia Curtinho Vai somando seus pontos O desafiante Childson Continua trabalhando na meia guarda por cima Se ajusta ali O próprio pé esquerdo Trouxe o pé mais próximo ali da cintura do Anderson Pra manter o joelho esquerdo elevado Anderson vai sendo Vai levando a pressão aí Levando um sofoco nesse primeiro round do Childson Ele foge o quadril pro lado direito Tenta virar pra dentro ali do desafiante Olha como é que o Anderson trava o punho esquerdo do Childson Childson Aplica ali as cotoveladas O Anderson acusou que tava recebendo a cotovelada na Luca O Yves Lavigne tá ali em cima do lance Continua golpeando ali Bate nas costelas e bate na cabeça Bate em cima e bate embaixo o Childson Consegue passar Eduardo e já tá montado Conseguiu E direto da meia guarda pra montada O Childson Cotovelada pra cima do Anderson Silva Olha como é que ele põe a mão no rosto do Anderson Inclusive pôs os ganchos ali na montada Onde tá na montada Pra cima do Anderson Silva Tá devolvendo aquela ombrada de ontem na encarada Na pesagem oficial Tá dando um abafo ali no Anderson Logo no início desse primeiro round do Childson Olha como é que ele pesa ali Põe o peito No rosto do Anderson Aplica ali Telefone com as duas mãos Exatamente como ele fez na primeira luta No primeiro confronto no UFC 117 Vai terminar o primeiro round Anderson Silva e Childson Em a luta do século valendo o cinturão dos médios do UFC E aí está Primeiro round foi pra conta Vamos tentar ouvir os dois corners Na sequência recuperação de imagens e análise do joinha É a 10 a 9 pro Childson Foi bastante inteligente aí nesse início de primeiro round Aplausos 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 Vamos lá joinha Só análise aí desse primeiro round Entrou bem ali Entrou no tempo certo ali Conseguiu colocar o Anderson pra baixo ali Administrou bem ali Aquela história Não ficou possível o tempo todo Desferiu alguns golpes Mas você vê A cara do Anderson não tem o arraial Agora o Anderson tem que tomar cuidado E sair do raio de ação E evitar exatamente isso aí É o Clinch tentar defender essas quedas aí Vamos ver o que que O que que vai aprontar aí o Childson Vamos lá Já estamos com imagens do segundo assalto Luta prevista para 5 rounds de 5 minutos Valendo o cinturão dos médios do UFC Essa luta foi considerada pela imprensa especializada Como a luta do século Essa revanche Childson em de bermuda branca Flicando as joelhadas ali pra cima Do Anderson Silva Mais uma vez Começa o round encurtando Não dá distância Pro Anderson trabalhar os seus golpes Olha aí o Anderson com as duas mãos No quadril do Childson em Afastando O Sonem O Sonem Mergulhou mais uma vez Nas pernas do Anderson O Anderson abre bem a base Ele pra evitar a queda Já entra uma cotovelada ali Tá dificultando já a vida do Childson no Anderson O tempo inteiro com a mão no quadril Olha aí Vai começar o massacre Vai começar a soltar o seu jogo O Anderson Silva Entra com o pão esquerdo O Childson Foram pra trocação Olha aí o chute do Anderson Mergulha nas pernas O Childson A vida do Childson Tenta botar a luta pra baixo Não consegue Abaixa a guarda Olha aí A esquiva sensacional Perdeu o rumo de casa do Childson Tá aí mostrando porque é considerado o maior atleta da história do UFC Olha o castelo Fazendo a sua décima defesa de cinturão Já abriu o bico Childson Já perdeu o rumo de casa Mão no gogó Já desabou o Childson E aí está É o massacre O massacre Vai acabar a luta do século E a vitória Sensacional Anderson The Spider Silva Fazendo história no UFC Impressionante O monstro Anderson Silva O maior lutador pound for pound da história do UFC O recordista São 14 São 15 15 vitórias consecutivas 10 defesas de cinturão Não deu pro Childson Anderson Silva mais uma vez fazendo história no UFC Jorge Guimarães É aquilo mesmo Sensacional Você viu que ele foi A partir do momento ali que ele Dificultou a queda ali do Childson Entrou Golpes de tudo que foi lá Olha ali ajoelhada ali Aquela ajoelhada ali Parece que meio que ilegal Não sei onde entrou Você entrou contra Contrafácio no peito Foi bem aqui Na nossa frente Um verdadeiro massacre Tava com o Childson Entalado na garganta O Anderson Silva A câmera exclusiva No canal combate Tá ali a torcida do Grêmio Torcida do Inter Acima de tudo a torcida brasileira E aí vibrando com o Rafael Feijão Todas as torcidas unidas O Brasil inteiro O mundo inteiro ligado No UFC 148 Aí com a cara Desolado aí o Childson Ganhando mais uma cicatriz aí no rosto E a vitória confirmada Portanto mais uma defesa de cinturão E o abraço do filhão Vamos com o Bruce Buffer E a vitória O segundo é o número 2, o número 3 é o TKO, Anderson Silva! O melhor do seu cinturão, Anderson Silva! Portanto, mantendo o seu cinturão Anderson Silva Aí um momento histórico vai receber das mãos do presidente do UFC, Dana White O seu cinturão Anderson Silva fazendo a festa da torcida brasileira presente aqui no MGM Grand Garden Arena E ele vai bater um papinho com o Joe Rogan Vamos ouvi-lo Estou aqui com o vencedor e ainda campeão Deixa ele celebrar aqui com o pessoal um pouco, comemorar Anderson, parabéns, Silva Essa foi a sua vitória mais satisfatória Sim Paz, pessoal Esse esporte É o melhor esporte do mundo Nós trabalhamos duro para vocês Por favor, escutem Nessa luta Child luta contra mim Eu lutei contra ele Child desrespeitou o meu país Mas tudo bem É isso aí Esse é o esporte Esse é o UFC Olha só Vimos um bocado de emoção Um pouco característica Sua parte de emoção e raiva Isso aí foi importante Nessa vitória Sim Com certeza Brasil Só um segundo Só um segundo Só um segundo Pessoal, vamos mostrar que o Brasil tem todo mundo educado Vamos aplaudir o cara também Ele disse Vamos mostrar o Brasil a nossa vantagem E eu quero todos que aplaudem o Jail Jail, obrigado pela luta Se você quiser fazer um churrasco No caso, eu te convido Tem um lequezinho pra gente Ele disse Ele vai ter uma barba E eu vou ter uma barba Senhoras e senhores O campeão Anderson Silva Senhoras e senhores O campeão Anderson Silva Jail Obviamente Esse é um momento difícil pra você O que você achou da luta? Olha Me deram a oportunidade Ninguém mais entrou aqui comigo Eu agradeço Por a chance E é isso Você se deu bem no primeiro round Você conseguiu o take down Controlou O que você pensou no segundo round? Ele conseguiu me acertar uma boa Um bom golpe E o resto vocês viram Nós adoraremos ver você competindo outra vez Obrigado pelo trabalho duro Senhoras e senhores Boa sorte pra Tia e Sona Sensacional a atitude do Anderson Silva Com Tia e Sona Tá aí mais uma vez provando Que é o maior nome da história do UFC Anderson da Spider Silva Mantendo pela décima vez consecutiva O posto de número um Entre os médios do Ultimate Fighting Championship Sendo ovacionado pela galera Presente Aqui na MGM Grand Garden Arena E com certeza Por todo o país Tá aí o Charles Sona Passou aqui por trás da gente Não deu nem pra bater um papinho Não quis falar contigo Charles Sona Me erra É isso aí Bom, enquanto isso você acompanha Olha aí Os momentos finais Da luta do século Primeiro round foi só pro Charles Sona Aquecer Só pra dar aquele Exato Você gosta com emoção ou sem emoção Com emoção é sempre o melhor Olha essa imagem impressionante Mão no gogó do Charles Sona Aí ele já tava entregue as baratas Desmoronou Desabou o Charles Sona E aí foi o massacre final Acho que ninguém esperava que fosse dessa forma A torcida era grande Com certeza Mas por tudo que falou O Charles Sona O UFC Apoio TNT Detone Budweiser Great times are coming E aí Apoio TNT